No último episódio do MyGM, nós infelizmente perdemos a liderança para o SmackDown. Fizemos duas semanas ali, onde a Rhea Ripley e a Zayali se enfrentaram e depois nós tivemos um combate lutando pelo título de duplas, foi muito bacana, mas no final a gente acabou perdendo bastante fãs, senhoras e senhores. O SmackDown novamente tá na frente, porém agora as coisas vão melhorar porque assim, a gente precisou criar novas rivalidades pra essas últimas semanas aí, então agora a gente volta a ter um desempenho melhor pra quem sabe ter um bom desempenho ainda mais estrondoso no Summer Slam e conquistar mais suas, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o card dessa semana. Bom, então esse aqui é o nosso show pra essa semana, senhoras e senhores. Brock Lesnar vs. Randy Orton numa tables match. Vamos ter um callout ali do Gunter contra o Dominic, um callout do Kevin Owens contra o Nakamura, uma self promo do Ricochet, porque o Kevin Nash não pode ser usado essa semana. Temos ali de mid card Dexter, Loomis e Dominic e também a Rhea Ripley contra a Charlotte. E no meio-event temos Roman Reigns vs. Undertaker, mais um tables match, beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Quero tentar aumentar ainda mais a rivalidade da galera aqui pra hora que chegar no Summer Slam, né senhoras e senhores. Então vamos simular a primeira luta aqui. Brock Lesnar e Randy Orton, vamos ver o Brock venceu. Combate 3 estrelas, ok. Vamos ver se a gente, ó, não conseguimos, aí ó, conseguimos ganhar a rivalidade entre Gunter e Dominic, beleza. Aí agora o Dominic vai enfrentar o Dexter Loomis, não deve ser uma luta muito boa. Vamos ver, é, 1,5, meu Deus, é triste demais, né mano. Aí o callout aqui, ó, uma promo excelente, começou uma nova rivalidade do Kevin Owens com o Nakamura, bom. Vamos lá, Rhea Ripley e Charlotte Flair. Vamos ver, a Rhea venceu. Luta também, 1 estrela e meia e nova rivalidade, ok. Promo aqui do Ricochet foi boa, beleza. E a luta aqui entre Roman Reigns e Undertaker, vamos lá. Roman Reigns foi uma luta de 3... Nossa, a gente foi bem mal esse show, hein. É, vou falar assim, ó, que nem todo mundo foi bem aqui, né. A gente conseguiu ali apenas 9 estrelas, né. Apenas 9 estrelas. Isso aí acabou quebrando um pouco nossas pernas, a gente vai acabar perdendo, acho que até talvez, pontos ali para o NXT. Mas eu acho que deu pra ganhar uma grana, né, vamos ver. É, ó, conseguimos fazer 37 mil fãs, 57 mil de grana, né. Então isso aí foi pelo menos bom. O SmackDown, 49 mil fãs, 60 mil de grana. E o NXT, 45 mil fãs, 63 mil de grana. O NXT com certeza foi bem melhor essa semana, né. Bom, podemos fazer aqui com que o campeão do próximo ali, do próximo show consiga ser vetado. Mas, bom, a gente tem ali, ó, 1 milhão e 449 mil fãs. A gente não tá tão bem assim, né. Mas vamos lá, vamos pra mais uma semana. Apenas uma semana antes do SummerSlam. O Dominique falando que na próxima luta dele ele quer ganhar. Mas o que eu tenho a ver com isso? É só sair lá e ganhar, né, irmão? Eu não tenho muito o que fazer, né. A Charlotte Flair aqui tá falando que quer estar em um Hell in a Cell match, mano. Vai rolar no SummerSlam, beleza? No SummerSlam, eu tenho certeza, ó, próximas duas semanas é isso aí, ó. Porque daí eu não preciso fazer nessa, faço na próxima, demorou? Bom, senhoras e senhores, eu vou tá usando esse Power Card aqui do Heart of Gold. Onde todas as promos de caridade, elas ficam de graça essa semana. E elas têm o dobro de resultados. Então eu vou confirmar isso aqui pra gente, beleza? E no nosso book hoje eu vou fazer algumas promos de caridade. Rapaziada, eu tô ainda com dois lutadores lesionados. Então, como eu também tô utilizando a Charlotte e a Ria Rippa em promos separadas de caridade aqui pra tentar angariar uns fãs. O que que eu decidi fazer aqui? Vamos manter aqui de novo Gunter vs Dominic Mysterio também. Agora eu coloquei aqui o Brock Lesnar pra enfrentar o Dexter Loomis e fiz um running do Orton. A mesma coisa aqui do Undertaker com o Ricochet, fiz um running no Kevin Nash, beleza? E por último, Kevin Owens vs Shinsuke Nakamura em um backstage braw, fechou? A gente precisa tentar aumentar o nível das rivalidades pro próximo show que é o SummerSlam. Então vamos lá, vamos simular aqui Gunter vs Dominic. Aê, o Dominic ganhou aí, pronto, ó. Tá feliz agora? Ó, três estrelas e meia. Subimos pra nível dois aí, validade. A caridade aqui da promo da Charlotte foi boa, beleza. Brock Lesnar vs Dexter Loomis com o nosso outro campeão batendo de frente ali no Brock, vamos ver. A vitória foi do Brock mesmo com o running, mas foi, desapontou de novo, né? A Rhea Ripley também foi ok a promo, beleza. Vamos ver o Undertaker com o Kevin Nash. Vitória do Ricochet também, meu Deus, é até difícil, hein, mano? Vamos ver se a nossa promo aumentou aqui. Caraca, mano, não sobe a promo! A promo não, a rivalidade. Caraca, eu fiz call out, fiz luta deles e a rivalidade simplesmente não sobe, velho. Meu Jesus, tá complicado, hein, Saracenis? Olha isso, velho, tá muito feia a situação pro Raw durante o Mid Card, hein, mano? Os Mid Cards tão muito complicados, hein, velho? Eles, apesar de tudo, tão conseguindo manter ali... Ixi, a Didi Dolin foi lesionada, mano, aí é complicado, hein? Eles tão conseguindo manter ali algumas rivalidades, né, mano? E isso aí é que tá, pô, como assim, tá ligado? Eles tão conseguindo manter umas rivalidades ali, ó. Por exemplo, essa do Commander Aziz com o Dolph Ziggler que tá nível quatro, né? Bom, mas pelo menos agora é o Summer Slam, mano. E agora é a hora que eu brilho! É, mas a gente perdeu 18 mil dólares. Apesar de ter ganhado 52 mil fãs ali, ó. Ficamos bem próximos da quantidade do SmackDown, mas o SmackDown lucrou 87 mil. Enquanto isso, o NXT fez 59 mil fãs e ele lucrou 35 mil, mano. Ó lá, o cara me escolheu de novo! Brincadeira, né? Agora ele fez com que os meus Power Cards dobrassem de preço na próxima semana. Não tem problema, é só eu não comprar nada, tá tudo certo. Por conta da demanda alta, né, os Power Cards vão custar mais, mano. Meu Deus do céu, velho. O contrato do Kevin Nash termina essa semana, mano. Vamos ver aí, ó. Eu não sei, eu tô interessado. Vamos ver 108 pra ele. Vamos ver se ele aceita 108. Beleza, é isso aí. Eles querem ver grandes lutas, né? É uma variação das lutas, mano. Mas é agora, SummerSlam, moleque. É agora. Ó, o Triple H, o Kurt Angle tá falando ali com o Dominique. Vamos ver, ó. Ele pode fazer mais pela Brand. Ok. O que você quer fazer? Quer ir pra um meio-event. Tá, mas não hoje, né? Não essa semana, né? Ok. Ataque ali do Ricochet, o Kevin Nash falou. Não. É agora, senhoras e senhores. Agora é o momento da gente brilhar. Então é isso. Esse é o nosso show, senhoras e senhores. Nash, Ricochet, Reigns e Undertaker, Rhea Ripley e Charlotte, Brock Lesnar e Orton e, por último, Gunter e Dominique e ali os callouts e as promos. Vamos lá, velho. Espero que a gente consiga mandar bem nesse show aqui. Vamos lá. Vamos simular a primeira luta aqui entre Kevin Nash e Ricochet. Vitória do Ricochet. Ele recupera o United States Championship. Quatro estrelas e meia. Beleza. Vamos lá. Shinsuke Nakamura e o Kevin Owens, ó. Subiu pra três níveis ali e agora vamos jogar essa daqui, mano. Bom, senhoras e senhores, vamos lá. Eu sei que a qualidade do combate, ela não corresponde a, de fato, a qualidade aqui, né? Igual no normal. Então, tipo assim, no modo de jogo normal ou no Universe, por exemplo, o que determina se a quantidade de estrelas é a qualidade que a gente impõe durante a luta, né? Se tem bastante moves diferenciados, se o combate tem alguns lances legais, se a gente dá kick-out, número de signature, de finish, ele por aí vai. No caso aqui, eu sei que não é isso, tá? Eu sei que isso mal influencia na qualidade da luta, tá ligado? Então, eu tô jogando aqui só pra realmente jogar com o Undertaker, porque eu tô afim de jogar com ele, mano. E tô tomando um pau, inclusive. Vamos tentar se recuperar aqui, né? Vem cá. Joga lá. Voltou de novo. Back body drop. Sentiu ali o Reigns, hein? Reigns sentiu agora. Ah! Oba! Toma! Na perninha. Chega aí. Did it! Did it! De novo! Boa! Tanto é que você pode ver que nem aparece o número de estrelas ali, né? Então, tipo, vamos ver como... E essa luta por ser a segunda, né? Vamos ver se dá alguma diferença, né? Lembrando que essa luta é tables match, então a gente ganha se a gente bater ali no Roman Reigns o suficiente e jogar ele em cima da mesa, né? E detalhe, né, senhoras e senhores, detalhe, só pra vocês tenham uma ideia, né? A luta que a gente perdeu o título pro Nakamura, por exemplo, porra, foi uma luta tão ridícula, né, senhoras e senhores? Foi uma luta tão ridícula, aquele Steel Cage lá e deu quatro estrelas e meia. Então, tipo, não é a qualidade do combate que faz as estrelas aumentarem aqui no DM. Eu acho que, assim, se você joga a luta, você tinha que ter uma chancezinha ali de, pelo menos, conseguir umas estrelinhas a mais, tá ligado? Porque você tá se esforçando, pelo menos. Você não tá simulando a luta, né? Você não tá simulando a luta, você pelo menos tá se esforçando, né? Joga lá... Tenta o close line... Reigns escapou... Neck Breaker! O Reigns vai pegar ali a mesa? Vai, vai pegar a mesa ali. Toma! Levanta aqui. Bate nele. Isso! Boa! Vem cá! Ah! Na hora! Sai fora! Receba! O Spire Buster! Ah, não! Não! Espera aí. Reigns? Não, não, Reigns! Aí! Calma, Reigns! Calma, Reigns! Isso! Receba aí! Toma! Toma! Vem cá! Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui um... Um Shokeslam na mesa? Será que rola? Será que rola? Ah! Não rolou! Vamos tentar dar o finisher, então, vai. Foda-se. Vamos de finisher. Finisher zera! Ele tava quase estunado. Aê! Agora sim tá estunado. Pronto, então agora termina, né? Agora ele vai dar pro... Agora vai pro Shokeslam, né? Isso! Pro Undertaker se tornar o nosso WWE Champion! Vitória do Deadman! Boa! Ó, o primeiro Shokeslam falhou. Mas o segundo não falhou, não. Quer dizer, a tentativa do segundo falhou, né? Porque ele reverteu. Mas como ele ficou estunado, deu pra gente ganhar. Tá sangrando ali o Taker, hein? Ó lá. Outro nível, moleque. He-he-he! Ó o SummerSlam como termina, né, mano? Ó, quatro estrelas! Eu não esperava! E subimos a rivalidade pra nível 2, tá vendo? Nem precisou colocar Steel Cage, moleque. Que bom! Que bom! Pô, duas lutas, quatro estrelas aí... Aí é bom, hein, mano? Foi boa essa. Beleza! Então agora, vamos lá. É, vamos continuar aqui. Vamos pra promo da Zaya ali. Foi uma promo boa. Aumentou a popularidade dela. Beleza! Rhea Ripley e Charlotte Flair. Eu acho que não vai dar bom essa luta, mas... Vamos ver. Rhea ganhou. Uma estrela e meia. Meu Deus do céu, velho. Aí tivemos mais um esquema aqui que a... A rivalidade subiu pra nível 3 aqui do Nakamura com o Kevin Owens. Brock Lesnar vs. Rain Jordan. Essa daqui é pra dar bom, né, mano? Pelo menos umas três estrelinhas. Três estrelas, vai. Não foi lá aquela coisa, né? E agora o Extreme Rules entre Gunter e Dominic Mysterio. Vamos ver. Ah, pelo menos umas quatro, vai. Por favor. Aê, quatro estrelas. Tá bom. Ainda subiu pra nível 3 a rivalidade. Boa. Ó, a gente só foi mal na luta entre Rhea Ripley e Charlotte Flair, cara. Só nesse momento que a gente foi mal, velho. Mas agora você vinha falar pra mim que a Carmela com a Nikita Lions, tá? Carmela e Nikita Lions com rivalidade nível 2. Fez cinco estrelas? Esse jogo tá tirando com a minha cara, né, moleque? Esse jogo tá tirando com a minha cara, né? Por exemplo, essa daqui, ó. Foi legal. Porque foi um combate ali entre Logan Paul e o Izzy, que é o que foi pelo NXT North American Championship. Ok? Dá pra entender, tá ligado? Mas, pô. Pô. Isso aqui não dá não, né, rapaziada? Nível 2 de rivalidade. Aqui tava nível 4. título em disputa, tá ligado? Só porque foi backstage, bro. Zero sentido, né, rapaziada? Zero sentido. Tá bom, né? Bom, a gente ganhou 135 mil fãs. Conseguimos 42 mil de grana no fim das contas. Vamos ver o SmackDown. Eles ganharam 147 mil fãs, mas perderam dinheiro. 90 mil a menos. Finalmente, né? Perderam alguma coisa. Já o NXT, 125 mil fãs, 57 mil de grana. É. A gente ainda continua atrás. Tamo bem atrás ainda, né? Quase 50 mil fãs de diferença. É muita coisa. Eu não sei se é uma diferença que a gente consegue tirar, não, mano. Sendo bem sincero pra vocês. Tô realmente na dúvida. E agora a gente prepara para o Extreme Rules, cara. Extreme Rules. Aí tem o contrato ali do Dominico. Extreme Rules, o contrato do Dominico. Cara, que tal 59? Você acha que 59 rola? Beleza. Ele pegou. A Charlotte ficou chateada aqui. Ah, eu podia ter colocado o Henry na céu, né, mano? Você quer uma luta contra o Ricochet essa semana? Tá. Só que você tá bem. Você tá bem, Cross? Pra lutar contra o Ricochet? Bom, agora a gente ganhou aqui. Vamos ver. Lutadores. Superstar triple coach and fans getting the character. Ok. Tag rivalries have a chance to get two levels. Vamos pegar esse aqui. Mas o bom é que a popularidade dos nossos lutadores tá subindo, né? Tá subindo aos poucos ali, mano. Nossa, o Kevin Nash machucou. Que triste, mano. Meu Deus, o Kevin Nash machucou. Tá ligado? Mas, bom, senhoras e senhores, coloca nos comentários o que vocês acham que dá pra fazer de diferente aqui pra ver se a gente consegue recuperar esses 50 mil fãs que a gente perdeu. Fora que a grana, mano, tá começando a ficar escassa. Eu lembro que no que a gente jogava no 2K22, pô, eu sempre ganhava grana. Não sei o que tá acontecendo pra gente não ganhar tanta grana agora. Mas põe aí nos comentários pra eu saber a opinião de vocês. Nós, então, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Acompanha nas redes sociais, porque é muito importante. E segue meu canal de lives lá na roxinha. O link tá na descrição, fechou? Valeu, galera. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Fui! Fui! Tchau, tchau.